MÚSICA Então bora levar pra onde tu quiser, meu filho Vamos vestir ele lá Vamos vestir Ele não quer que vá pra lá, meu filho Sai, sai a mulher pra lá Sai, sai a mulher pra lá Vamos levar pro posto É melhor levar pro posto É Bora, bora Bora levar lá então Vamos levar pro posto Mãe, cuidado Vai Vai Meu Deus Vai Volte aí Ai meu Deus Ai meu Deus Eu não vou aqui Você não queres isso, pelo amor de Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Neste É É É É É É É É Tem que vir, mano. É irmão dela, mano. Agora é cada hora, meus filhos da puta, estarem aí no porto. Agora é cada hora, meus filhos da puta, estarem aí no porto. Tchau, 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 tchau.